Você era mega fã de Harry Potter? Ficou esperando ansiosamente os novos livros? Escreveu fanfics e fã de cosplay para a estreia dos filmes? Provavelmente já deve ter procurado outras obras para reacender aquela chama do mundo bruxo no seu coração. Vamos indicar 4 livros para quem é fã de Harry Potter e quer ler histórias tão boas quanto. O nosso primeiro livro é De Quebra, uma aula de mitologia nórdica. As autoras Melissa Marr e Kelly Armstrong já eram consagradas quando resolveram se juntar para escrever a quatro mãos uma história de mitologia nórdica. Sim, duas amigas resolveram escrever juntas um livro para o público infantil juvenil e deu muito certo. Em Os Lobos de Loki, o fim do mundo, ou como eles chamam, o Ragnarok está chegando. Então, os descendentes de Thor e Loki precisam a todo custo encontrar os objetos mágicos perdidos além de outros descendentes de deuses nórdicos para a luta final que está por vir. Vale lembrar que esses descendentes de deuses são jovens de hoje em dia e muitos deles nem sabem dessas habilidades especiais que tem. Assim, as autoras conseguiram mesclar uma aventura épica com uma jornada de amizade e amadurecimento. Esse é o primeiro livro de uma trilogia chamada As Crônicas de Blackwell, que acabou de ser lançada aqui no Brasil. Não é só indicado para os fãs de Harry Potter, mas também para quem gosta de Percy Jackson. Se você gostou de Magnus Chase, então, nem se fala. É muito bom. E que tal ler uma história de fantasia que se passa aqui no Brasil? Monstros, magia, aventura, tudo dentro de um cenário que já é familiarizado para você. Parece uma boa ideia? Essa é a proposta da série O Legado Folclórico. A história é dividida em três livros, se passa em São Paulo e foi escrita pelo também paulistano Felipe Castilho. Nela, o personagem principal, que se chama Anderson Coelho, é um garoto de 12 anos que entende tudo de games. A sua fama de jogador habilidoso acaba chamando a atenção de uma certa organização misteriosa. Essa organização chama ele para comandar uma missão junto a um grupo de ecoativistas. No meio dessa aventura, o garoto começa a encontrar personagens do folclore brasileiro. Afinal, Harry Potter já encontrou muita coisa nessa vida, mas ele nunca encontrou um saci, né? Então, um Anderson Coelho encontra. O segundo colocado é sobre um jovem mago de cabelos pretos e óculos que tem potencial para se tornar o maior bruxo do mundo. E então ele precisa aprender a desenvolver o seu talento com a magia. Ah, e ele tem uma coruja de estimação. Isso te lembra alguma coisa? Hã? Lembra? Não, eu não estou falando de Harry Potter, e sim de Os Livros da Magia, uma história em quadrinhos escrita pelo sensacional Neil Gaiman. Nela, o jovem Timothy Hunter descobre que tem potencial para se tornar o maior mago da era moderna. Só que para isso acontecer, ele precisa abandonar sua vida mundana e aceitar o mundo bruxo por inteiro. O que é uma escolha e tanto para se fazer aos 13 anos de idade. Para ensinar o garoto sobre seu futuro, quatro dos maiores magos preparam uma jornada que mostra as reais dificuldades de se tornar um bruxo. Muita gente achou estranho as semelhanças que existem entre Os Livros da Magia e Harry Potter. Principalmente porque Harry Potter foi lançado sete anos depois de Os Livros da Magia. Você consegue imaginar quantas vezes perguntaram para o autor se ele se sentia plagiado? Então, Neil Gaiman diz que não. O Gaiman sempre diz que ele não foi o primeiro a criar uma história sobre um bruxo poderoso, assim como a J.K. Rowling não foi a primeira a mandá-lo para uma escola. Afinal, segundo ele, não são as ideias que importam, e sim a forma como elas são apresentadas para as pessoas. Quando falamos sobre livros de aventura e fantasia, um nome muito forte vem à nossa mente. Tolkien. Eu não preciso contar o que é O Senhor dos Anéis. Você conhece, pelo menos os filmes. Todo mundo viu aquela coisa maravilhosa de meu Deus. Get off the road! Hide! You must remember Frodo. The ring is trying to get back to its master. Mas se você não leu os livros, precisa ler. Apesar de Harry Potter e O Senhor dos Anéis terem histórias muito diferentes, os fãs do bruxinho são atraídos para a Terra-média porque as duas séries têm os mesmos pontos fortes. Uma das razões do sucesso de Harry Potter é que nós conseguimos nos transportar para outra sociedade. O mundo bruxo, né? Que possui suas próprias regras, mitologia e seres mágicos. E isso também acontece em máxima potência no Senhor dos Anéis. O Tolkien até criou suas próprias línguas. Algumas pessoas mais fanáticas são até fluentes. Em Harry Potter, temos uma aventura que não esquece de falar de coisas mais intimistas, como o valor da amizade e da coragem. Em Senhor dos Anéis, também temos esses mesmos valores. Sem contar a riqueza de detalhes nas duas narrativas. É viciante. O Senhor dos Anéis é uma trilogia que também é vendida em volume único. Além disso, tem vários outros livros que expandem a mitologia, como O Hobbit, O Sumarilion e O Cuntos Inacabados. Vale a pena ler, é muito bom. É isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. E se você leu O Senhor dos Anéis, comenta aqui o que você acha do personagem Tom Bobadio, porque nós estamos tendo uma discussão aqui no estúdio. Eu acho ele chato pra cacete. Tem gente que gosta, tem gente que acha chato também. Vamos ver aqui quem vence nessa disputa, tá? E também fala outro livro que você acha que deveria estar nessa lista, beleza? Compartilha com os amigos. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!